Vou pedir então para o JP já colocar na tela esses gols, 3x0 contra o Vasco, duas vezes do Lucas, uma vez do Luciano. E aí, PVC, como é que você vê essa vitória 3x0 no ambiente que não é o ambiente do São Paulo, neste momento do campeonato, como a gente vinha falando aqui, nessa fritura ou não do Zubeu Dia, essa vitória põe um ponto final nisso? Nós já estamos cozinhando essa fritura faz um tempo, né? Cozinhar é a velha gíria do jornalista que quando você pega uma matéria velha e dá uma esquentada nela, transformada nela e muda. Então estamos cozinhando a fritura. Eu acho assim, ontem foi um jogo primeiro que há muito tempo eu não via um frango tão frango que foi do Léo Jardim. Eu sou cuidadoso para dizer, o goleiro falha, o goleiro frango. Ontem foi um frango. A bola é muito frango clássico. A bola passa no meio das pernas do Léo Jardim. Depois o Lucas é o grande personagem. E desde 2019, quando ele virou o jogo do Tottenham contra o Ajax, e levou o Tottenham pela primeira vez na final do Champions League, o Lucas não fazia dois gols no jogo. Desde 17 de julho, ele não fazia gol com bola rolando no São Paulo. Então foi um grande personagem. Mas o grande ponto é ter 50 pontos, um a menos do que o Flamengo, que joga hoje. Ou seja, o São Paulo, à noite, é tricolor. Nesse caso, o Fluminense. Porque ele tem uma disputa aberta com o Flamengo, com o Fortaleza, pelo quarto lugar. Agora, é esse o objetivo? Virou essa chavinha na disputa pelo quarto lugar? Não é nem uma virada de chave. É um objetivo do São Paulo, desde que o São Paulo foi eliminado das Copas. O São Paulo tem como meta classificar para a fase de grupos da Libertadores. Foi algo que foi conversado, inclusive, com o próprio técnico Luiz Zubeldia, da importância que é da Libertadores. Aliás, o Zubeldia sabe o que é a relação do São Paulo com a Libertadores. Ele disputou a Libertadores esse ano com o São Paulo. E entende o que é o torcedor, o Morumbi, a noite de Libertadores para o São Paulino. Então, é uma meta, é um objetivo para o ano de 2025 ser um ano mais tranquilo e melhor planejado. O que me chamou a atenção ontem, e aí entra muito nessa questão do bastidor, do olhar que eu tive ontem prévio do jogo, um Zubeldia é muito sempre, ele é sempre muito participativo nas ações ali, no aquecimento, na preparação, na conversa com seus auxiliares. Ontem, de fato, ele não mudou o jeitão dele. Só que era um Zubeldia, no semblante, um pouco mais preocupado. Você sentia ali o olhar um pouco mais carregado, mais cuidadoso, mais fechado. Então, assim, estava preocupado. Era um time que era diferente, é bem verdade. Tinha o Marcos Antônio como titular. E o Marcos Antônio só tinha um jogo como titular, que era um time totalmente reserva contra o Atlético Goianiense, se eu não me engano. Então, assim, era uma aposta o Marcos Antônio. Muito se questionava, cadê o Marcos Antônio? E o Zubeldia ontem banca o Marcos Antônio? Muda totalmente o lado direito, que para mim foi um grande destaque do primeiro tempo, a velocidade do Eric, a velocidade também do Igor Vinícius. Então, foram apostas, um time diferente, um estádio diferente, um gramado diferente, um adversário que vem bem no Campeonato Brasileiro. E quando sai a escalação, eu estava ali próximo à diretoria, o presidente Casares estava com os diretores ali, numa roda de conversa ali, coisa informal ali e tal. Então, quando sai a escalação e percebe-se que o Vasco não vem com o time reserva, como se esperava, e aí sai a escalação, aí, ei, Coutinho, todos se olham assim e falam, opa, vem dificuldade pela frente. Então, esse ambiente, que já era um ambiente de dúvida, carregado no sentido assim de tipo, olha, vai ser um jogo duro, vai ser um jogo difícil, tem pressão, o resultado do Cuiabá não foi legal, todo esse ambiente de Zubeldia, tudo que se criou, as falas, a própria entrevista do presidente, depois a reunião com o Zubeldia, era um clima carregado, era um clima diferente. Quando sai a escalação do Vasco, ficou ali uma coisa tipo, vamos ver. Só que sai esse gol com poucos minutos ali do primeiro tempo, o São Paulo se solta mais, o São Paulo é mais confiante, o São Paulo é mais veloz. Quando constrói o resultado, é um outro São Paulo, é um outro clima no final do jogo. A torcida grita o nome do Zubeldia, o Zubeldia responde, os jogadores saem felizes, o ambiente do São Paulo é totalmente da água para o vinho, no aquecimento para a descida do vestiário. Até o trabalho de treinamento mesmo ali, de campo reduzido, que foi dado pela comissão técnica após o jogo para os jogadores que não atuaram 90 minutos e para os reservas, foi um trabalho de mais pegada, de mais ritmo, e os jogadores corresponderam. Então, assim, é um São Paulo diferente. Foi um São Paulo que o resultado ajudou demais a ser um São Paulo que voltou para o trilho. Muito bom, quero dar bom dia aqui para todo mundo que está mandando mensagem.